Boa noite, presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, plateia, internautas, guarda municipal, muito boa noite. Primeiro, eu quero enfatizar também o apoio a auxiliares, acho que todos os vereadores que passaram aqui já deixaram ali, e comungam com a mesma ideia deles. Falando em algumas indicações, vereador Geraldinho Canguçu, algumas pessoas confundem um pouquinho em relação às funções do vereador. Às vezes o vereador, as pessoas acham que você acaba, e tem o poder de executar, tem o poder de realmente realizar e fazer aqui na casa, então tem essa discussão. Qual o seu limite? Onde você pode chegar? Quais são as funções, as ferramentas que o vereador pode usar aqui na casa? Então, as pessoas acabam elaborando alguns projetos de leis, algumas minutas de projeto, outras pessoas. fazendo requerimentos de informação, e nós temos aqui, há dois anos atrás, com alguns funcionários da casa, que aqui está o Alexandre e o Conrado, e teve essa preocupação em um projeto iniciado pela mesa, à época que eu era presidente, mas falar um pouquinho nas escolas sobre a divisão dos poderes. O que faz o poder legislativo, judiciário, executivo, aquele negócio todo. Então, em virtude dessa discussão e dessa confusão que algumas pessoas realizam, eu entro agora no tema que o Paulinho estava falando sobre algumas indicações. Nós fazemos alguns requerimentos de informação. fica aqui na casa. E nós temos as informações necessárias. Algumas minutas, nós encaminhamos, nós fazemos aqui a casa e levamos, ou indicamos ao executivo essas minutas. E as indicações é a mesma maneira. Marquinho Ferraz, que passou aqui como vereador em outro mandato. E várias indicações ficam na casa. As ideias, as discussões ficam aqui na casa. Mesmo que o vereador já não está mais legislando, não está mais na casa. Por que eu digo isso? Porque algumas ideias, algumas indicações foram de outros vereadores que passaram por outras legislaturas e deixaram a casa. Quando isso acontece, o vereador que está na legislatura atual, ele pode, então, pegar essa indicação, esse projeto ou esse requerimento e possa, e faz também essa indicação. Eu digo isso porque há anos, como disse o Paulinho Palmeira, a vereadora Ana Genesini vem brigando, vem discutindo em relação a Geraldo Soares. Há anos. Eu fiz uma reunião na Vida Nova 1, em 2013, e, quando eu fui ver essa indicação, já era da vereadora Ana Genesini, que em 2013 ela fez. Por isso, e quando acontece isso, você tem a gentileza e a cordialidade de falar com o vereador se você pode assinar essa indicação ou fazer esse trabalho junto. Então, aqui, em público, eu quero agradecer a Ana Genesini, que em 2013 deixou assinar junto com ela essa indicação de asfalto da Geraldo Soares. Acho que é uma via importante no bairro das pessoas que moram naquela região. Então, essa indicação, eu vi na semana passada, que sairá essa obra. Acho que é uma obra importante, que há anos, há anos, e diversos vereadores falaram dessa indicação. Essa indicação, então, foi feita em 2013, de número 541 de 2013, qual, como eu já disse, a Ana Genesini, de uma maneira muito gentil, me deixou assinar em conjunto. E, em 2017, de número 230 de 2017, nós reiteramos essa indicação. Então, é a maneira com que o vereador... Está aí a indicação feita em 2013 e a reinteração, então, em 2017. É dessa maneira. Porque, às vezes, as pessoas perguntam na rua quem fez, quem deixou de fazer, quem teve a ideia. Então, fica registrado aqui na casa, mas tem essa cordialidade entre os vereadores, daquelas pessoas que já fizeram essa indicação, ter a gentileza de poder assinar em conjunto e não tem problema algum em fazer. Falando nessa indicação, essa semana também ficamos contentes, muito contentes, porque em 2013, Marcos Ferraz, eu fiz uma indicação para ter o acesso da segunda entrada do Distrito Industrial. Nós tivemos uma reunião, logo quando eu entrei, em 2013, na EIVI, e ali alguns empresários já estavam brigando, já estavam conversando com algumas pessoas, que alguns empresários, quando vinham para a cidade, as primeiras coisas que eles falavam eram, tem água no Distrito Industrial? Tem esgoto no Distrito Industrial? E a última pergunta era a do acesso, a segunda entrada, o segundo acesso do Distrito Industrial. Uma vez que acontecesse algum incidente ali, ficariam parados ali, ficariam realmente terríveis, não teria outra maneira. Então, fiz essa indicação em 2013, no início de 2013 está aí também a indicação, e começou-se então um trabalho ao Executivo, junto ao Executivo, mostrando a importância dali. O Distrito Industrial gera emprego, gera renda, as pessoas costumam dizer que você, os empresários da cidade, aqui é a esquina, dizem que é a esquina do Brasil, muito próxima ao aeroporto, muito próxima a São Paulo, muito próxima às principais rodovias do Estado. Então, aqui é realmente um lugar estratégico para algumas empresas. Haja vista a Ascent, que agora instalou-se aqui, haja vista a própria Wart Martins, que está instalando aqui, outras tantas empresas que, quando procura uma região importante, não passa, ou seja, passa por Vinhedo. Passa por Vinhedo, faz a pesquisa por Vinhedo, porque realmente é um lugar importante. Então, quero parabenizar aqui as três áreas que realmente os empresários precisavam ouvir, precisavam ter esse apoio na região ali do Distrito Industrial. A primeira é a água, a segunda, então, é o esgoto, que está fazendo agora toda a rede de esgoto ali no Distrito Industrial, está passando ali, faltando finalizar algumas, passando embaixo da Melhado Campos, para interligar na estação de tratamento, e agora, então, nós tivemos a notícia na semana passada da segunda entrada do Distrito Industrial. Acho que é muito importante, acho que a cidade ganha como um todo, pela geração de emprego, pela geração de renda para o município também, uma vez que a maior renda do município ainda acaba sendo o ICMS vindo do Estado. E já vou para o último tema. Essa semana, ontem, eu estive na região do Florido, e quando nós falamos de esgoto, nós falamos de saúde pública. Acho que é importante também. E lá, algumas famílias disseram que há anos vem pleiteando também, nós tivemos, na época, no Jardim Florido, lembro bem Rodrigo Paixão, Waldir Barreto, outros tantos vereadores, eu e outros tantos vereadores da época, Ana Genesini, naquela região, brigando também e conversando com o Executivo em relação ao esgoto. Uma parte do Jardim Florido foi resolvido o problema. Só que tem outra parte, que é um vale, que precisa de uma elevatória. E as pessoas, às vezes, Marcos Ferraz e demais vereadores, precisam de uma atenção especial, mesmo que não saia a obra. Mas chamam essas famílias até algum local, ou até mesmo na Sanebave, e explica a situação que está acontecendo. Se não tem recurso para fazer essa obra, chamam-se essas famílias e explicam para essas famílias o que realmente está acontecendo naquele local. Ou, se não, dá prazo para isso. Ou faz orçamento para isso. Porque todas as vezes que eu passo naquela região, que vou conversar com alguns moradores, amigos, daquela região, nós somos cobrados ali. Nós somos cobrados e não tem nenhum tipo de informação. Tem um condomínio que fez a parte deles, colocaram ali a rede até o início da calçada. Faltando pouca coisa, poucos metros, nem quilômetros, poucos metros para interligar esse esgoto na região ali da Santa Cândida e do Florido. O que falta? Por diversas vezes os vereadores aqui também têm falado isso. Porque às vezes falta atenção, não é realizar. Realizar é importante, é ótimo que fosse. Mas a atenção e explicar realmente o que está acontecendo no local. Porque as pessoas ficam sem saber, não têm informação do que está acontecendo. Quanto tempo está para fazer isso daí? A mesma coisa lá onde o Sandro mora. foi realizada uma interligação também do esgoto. A empresa contratada quebrou alguns alambrados ali. Fui na semana passada a mesma coisa. E ninguém sabe de nada, ninguém fala nada, ninguém dá um suporte para essas pessoas, para ao menos saber onde procurar, ao menos saber o que fazer. Então fica aí uma possibilidade da Senebave chamar essas pessoas para conversar e explicar realmente o que está acontecendo. Antes que gere um problema maior, vire algo maior. Por essa noite é só. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.